É a rocha que fala é Machuca Santorini É a rocha que fala é Machuca Santorini É a rocha que fala é Machuca Santorini Bebê, 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 bebê pra te esquecer Já tá passando mais uma semana de novo Cachaça e cana, saudade apertando no peito Lembrança de tu não tem jeito Bandida sai da minha mente Mas se eu te ver na minha frente eu não vou aguentar Já tá passando mais uma semana de novo Cachaça e cana, saudade apertando no peito Lembrança de tu não tem jeito Bandida sai da minha mente Mas se eu te ver na minha frente eu não vou aguentar Parar pra que se eu tô no bar Beber pra te esquecer Se eu tô num gole, o grosso é de você Me traz lembranças que tentei esquecer Parar pra que se eu tô no bar Tentando te esquecer Se eu tô num gole, o grosso é de você Me traz lembranças que tentei esquecer Eu vou beber, bebê, 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 bebê Eu vou beber, bebê, bebê, bebê Beber pra te esquecer Eu vou beber, bebê, 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 bebê Bebê, 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 bebê Bebê, 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 bebê Bebê pra te esquecer É a Rocha que Fala, é? Machuca Santorini Você só fala eu te amo com um bafo de bebida Só se entrega de verdade com doses de mentira Pedaços do meu coração você usa de petisco Eu finjo que não tô sabendo disso Quando cê tá sóbrio eu sobro Mas bebada se afoga no meu colo Então bebe, desgrama Quanto mais cê bebe, mais me ama Mesmo que só seja um amor de gana Quanto mais cê bebe, mais me ama Bebe, desgrama Então bebe, desgrama Quanto mais cê bebe, mais me ama Mesmo que só seja um amor de gana Quanto mais cê bebe, mais me ama Vira a garrafa e o zoninho na minha cama Você só fala eu te amo com bafo de bebida Só se entrega de verdade com dose de mentira Pedaços do meu coração você usa de petisco Eu finjo que não tô sabendo disso Quando cê tá sobra eu sobro Mas bebada se afoga no meu colo Então bebe, descrama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Bebe, descrama Então bebe, descrama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Bebe, descrama Então bebe, descrama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Então bebe, descrama Então bebe, descrama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só bebe, descrama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Quanto mais cê bebe mais me ama Vira a garrafa e o zoninho na minha cama Vira a garrafa e o zoninho na minha cama Eu vou beber de novo Mais uma garrafa pensando em você Vou ficar na rua até o amanhecer Vou beber, vou beber É a rocha que fala é Machuca Santorini Não Não tem garrafa nem garçom Não tem silêncio e nem som Que faça eu esquecer Você Mas Não vá pensando que eu tô bem Só por me ver, beber, além Sentindo falta A falta sua Então me deixe aqui Jogado nas calçadas dos bares das ruas E se eu sumir Não vem me procurar Porque a culpa é sua Eu vou beber de novo Mais uma garrafa pensando em você Vou ficar na rua até o amanhecer Vou beber, vou beber Tô mais que judiado Tô passando tudo que ninguém passou Tô enchendo a cara porque não deu valor Meu amor Meu amor Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência É a rocha Não vá pensando que eu tô bem Só por me ver, beber, além Sentindo falta, a falta sua Então me deixa aqui, jogado nas calçadas dos bares das ruas E se eu sumir, não vem me procurar porque a culpa é sua Eu vou beber de novo, mais de uma garrafa pensando em você Vou ficar na rua até o amanhecer, vou beber, vou beber Tô mais que judiado, tô passando tudo que ninguém passou Tô enchendo a cara porque não deu valor, meu amor, meu amor Eu vou beber de novo, mais de uma garrafa pensando em você Vou ficar na rua até o amanhecer, vou beber, vou beber Tô mais que judiado, tô passando tudo que ninguém passou Tô enchendo a cara porque não deu valor, meu amor, meu amor Tô enchendo a cara porque não deu valor, meu amor Agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver E a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva A culpa é toda sua A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua Agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Quero você fazer isso comigo Edinalva Que bom te ver Não importa quem seu namorado é Vou confessar Perigo Machuca Santorino Machuca Santorino Pensei em mil loucura Pensei em mil loucuras quando olhei você Uma aventura O que foi procurar na rua O que foi procurar na rua Hoje é o dia mais loucura O que foi procurar na rua O que foi procurar na rua O que foi procurar na rua Minhas mãos Minhas mãos Minhas mãos O que foi procurar na rua Machuca Santorino O que foi procurar na rua Como é que faz? Foi pra casa dos seus pais A briga foi feia demais Vinte ligações e aumentando Vou tentando não imaginar ela com outro cara Vai ser barra, tá difícil Não tenho psicológico pra isso Nossa senhora da ressaca me proteja Se ela não voltar eu me afogo na cerveja Se eu vou sofrer, vou Se eu vou chorar, vou Se vou ligar de novo é com certeza Nossa senhora da ressaca me proteja Se ela não voltar eu me afogo na cerveja Se eu vou sofrer, vou Se eu vou chorar, vou Se vou ligar de novo é com certeza Vinte ligações e aumentando Vou tentando não imaginar ela com outro cara Vai ser barra, tá difícil Não tenho psicológico pra isso Nossa senhora da ressaca me proteja Se ela não voltar eu me afogo na cerveja Se eu vou sofrer, vou Se eu vou chorar, vou Se vou ligar de novo é com certeza Nossa senhora da ressaca me proteja Se ela não voltar eu me afogo na cerveja Se eu vou sofrer, vou Se eu vou chorar, vou Se vou ligar de novo é com certeza Nossa senhora da ressaca me proteja Se ela não voltar eu me afogo na cerveja Se eu vou sofrer, vou Se eu vou chorar, vou Se vou ligar de novo é com certeza Nossa senhora da ressaca me proteja Se ela não voltar eu me afogo na cerveja Se eu vou sofrer, vou Se eu vou chorar, vou Se vou ligar de novo é com certeza Me chamo de liso, me chamo de frouxo, me chamo de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso É a rocha que fala é Machuca Santorini Cê tá de brincadeira Toda é quarta-feira Arrumo uma desculpa Só pra me xingar Fica me ameaçando Que vai acabar espalhando Mas o meu chifre tem que respeitar Me chamo de liso, me chamo de frouxo, me chamo de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Me chamo de liso, me chamo de frouxo, me chamo de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Cê tá de brincadeira Toda quarta-feira Arrumo uma desculpa Só pra me xingar Fica me ameaçando Que vai acabar espalhando Que vai acabar espalhando Mas o meu chifre tem que respeitar Me chamo de liso, me chamo de frouxo, me chamo de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Me chamo de liso, me chamo de frouxo, me chamo de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso É a rocha que fala, é? Machuca Santorini Se eu me cansar de ficar só Na solidão eu te ligar Por favor me atenda Procurando uma saída Às vezes tenho recaídas Por favor me entenda Não sou perfeito e você sabe Que às vezes morro de saudade Isso é coisa de quem ama Eu posso até dizer que não Mas se ouvir meu coração Esse é o nome que ele chama Noite inteira Te buscando Toda noite Te esperando Minha vida Vida minha Anjo meu Oh meu anjo Noite inteira Te buscando Toda noite Te esperando Vida minha Minha vida Anjo meu Oh meu anjo Onde andas? Oh sofrência! Não sou perfeito e você sabe Que às vezes morro de saudade Isso é coisa de quem ama Eu posso até dizer que não Mas se ouvir meu coração Esse é o nome que ele chama Noite inteira Noite inteira Te buscando Toda noite Te esperando Vida minha Minha vida Anjo meu Oh meu anjo Noite inteira Te buscando Toda noite Te esperando Vida minha Minha vida Anjo meu Oh meu anjo Onde andas? É a rocha que fala é Machuca Santorini Curti as fotos Passou o contato Dormi amigo Acordei namorado Mandei ela sair do serviço Suas contas você deixa comigo Pus anel no seu dedo Casei no domingo Chamei os amigos Pra que meu Deus? Pra que que eu fui fazer isso? No começo é meu bem Meu bem Meu bem Até que o amor acaba Até que a briga nos separe Ela vem Meus bens Meus bens Leva tudo que a gente tem No começo é meu bem Meu bem Meu bem Até que o amor acaba Até que a briga nos separe Ela vem Meus bens Meus bens Leva tudo que a gente tem Curte as fotos Passou o contato Dormi amigo Acordei namorado Mandei ela sair do serviço Suas contas você deixa comigo Pus anel no seu dedo Pus anel no seu dedo Casei no domingo Chamei os amigos Pra que meu Deus? Pra que que eu fui fazer isso? No começo é meu bem Meu bem Até que o amor acaba Até que a briga nos separe Ela vem Meus bens Meus bens Leva tudo que a gente tem No começo é meu bem Meu bem Meu bem Até que o amor acaba Até que a briga nos separe Ela vem Meus bens Meus bens Leva tudo que a gente tem No começo é meu bem Meu bem Meu bem Até que o amor acaba Até que a briga nos separe Ela vem Meus bens Meus bens Leva tudo que a gente tem E eu Mova Leva tudo que a gente tem E eu E eu Legenda Adriana Zanotto